Fala massa atleticana, este é o canal Galo Vinegro, aqui você acompanha com antecedência as prováveis escalações do galo e dos adversários antes das partidas, e muito mais. Tudo sobre nosso glorioso galão da massa, então não perca tempo, se inscreva no canal e ative o sino para receber todos os vídeos, e ficar por dentro de tudo sobre nosso galão querido, e claro não se esqueça de deixar aquele like para fortalecer nosso trabalho. Fala massa atleticana, neste sábado às 16 horas e 30 minutos na Ressacada, em Florianópolis. O galo visita o Havaí em jogo válido pela 27ª rodada, do Campeonato Brasileiro 2022. Vamos às prováveis escalações das duas equipes. O Havaí do estreante Lisca Doido, deve vir a campo com Vladimir, Renato, ou Kevin, Bressan, Rafael Vaz e Bruno Cortez, Bruno Silva, Sarará e Jean-Pierre, William Potker, Nathanael e Guilherme Bissoli, ou podemos ter Paolo Guerreiro. Já o galo de Cuca, deve vir a campo com Everson, Nathan Silva, Junior Alonso, Mariano, Dodô, Alan Jair, Nacho, Ouzaracho, Ademir, Keno, e na frente podemos ter Sasha ou Hulk. Lembrando que a partida será às 16 horas e 30 minutos com transmissão do Premier. Então é isso massa, deixe seu like e se inscreva no canal até a próxima.